Ah, tá gravando? Oi galerinha, sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no meu canal E hoje, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, velho Quero falar uma coisa aqui pra vocês Eu quero que vocês deixem o like, inscrevam no canal, ativam o sininho para mais notificações, é claro Hoje, aqui, eu vou fazer dicas pra vocês, tá bom? Eu vou fazer a dica pra vocês de como conseguir ganhar todas as partidas em primeiro lugar Tipo, eu tô aqui num negócio aqui, esse bicho aqui, tudo bem, eu tô aqui sem fazer nada Mas tem sim, tem sim Sabia que tem um brawler específico aqui no Brawl Stars Pra você tá ganhando todas as partidas em primeiro lugar sem fazer mais nada Isso mesmo E o que que a gente precisa fazer? Basicamente, a gente precisa escolher o Brawl específico Deixa a gente terminar essa partida, mano, porque é muito bom o Brawl deixar o Brawl aqui pra gente Porque é muito rápido terminar as partidas do Brawl Stars Não, velho, eles estão em vantagem, acho que eles iam morrer A gente vai morrer, na verdade Deixa eu colocar aqui um emote aqui Não, não Ela é muito boa nesse jogo Eu admito Mas esse brawler de pinguizinho, ele não é um brawler específico pra esse mapa Tá legal? Então deixa eu falar pra vocês Deixa eu falar pra vocês Eu não quero entrar mais no meu nome Deixa eu falar pra vocês Tem sim um brawler específico Tipo Eu vou te mostrar O El Primo, ele é um brawler específico para o basquete Eu vou mostrar aqui pra vocês Que ele é um brawler específico Aqui para o basquete Porque o basquete, vocês sabem que combina com luta Essas coisas e tal, mano Então isso daí já vira um cálculo que... É isso, velho E já tem um cálculo que é isso Então, gente Esse é o El Primo, mano Ele simplesmente É um brawler específico pra isso Porque, velho O El Primo tem vantagem aqui Porque ele pode pegar a bola mais rápido Usando esse pulo aqui Esse poderzinho maroto Que ele tem, velho Usando esse poderzinho maroto que ele tem Então Usando esse poderzinho maroto que ele tem De pular assim, altão Olha Ui, pá Entendeu esse poderzinho? Aí a gente tem uma vantagem imensa De quando a bola estiver em outro canto A gente poder E pegar a bola com mais rapidamente Mas se não tiver O outro El Primo Se tiver outro El Primo Aí vai estar em parte pra nós Mais menino É mais menino pra nós Olha, toma e receba a luva de peredeiro Então, olha Aqui, olha Eu posso até dar um dano nesse adversário Já tô com a bola Receba A luva de peredeiro pra nós, pô Tome Receba Sobra o play, mano E esse é o Primo Ele é um brawler específico Pra esse mapa Vocês viram que eu fiz vários gols Só usando aquele poderzinho maroto Lá, mano Aí, gente Qual é o outro brawler específico Pra cada coisa? Olha O futebol Um brawler específico Pro futebol Na minha sugestão Na minha sugestão Quem amassa mesmo o futebol, velho É esse daqui, mano Quem amassa mesmo o futebol É esse daqui Não É a bicha indiana Se fosse ela bandida Ela seria mais Ela no pique-gema Pique-gema A gente precisa matar muita pessoa Mas já já Eu falo aí Do pique-gema Pra todo mundo Olha Esse brawler É basicamente É uma sugestão Meio baratinha Mas É uma sugestão Meio Meio sugestão Ah Porque esse brawler É isso Eu não tô E se vocês for lá testar E não consegui Eu acho que é porque vocês não sabem usar direito o brawler Porque Meu Deus O brawler É o brawler É o brawler mais fácil Que vocês conseguirem ver Tipo A bola Ela vai pra lá E tu usa o bucha E tu rajara Direto pra bola Se tu não conseguir fazer isso Acho que é porque você não consegue usar esse poder Ah Veio Que porra Mas olha Esse brawler É um É específico Vamos aqui Logo matar esse Bicho aqui Não gente Por que você vai fazer isso Não Eu tô falando O brawler específico Pra esse mapa É o Futezinho Futezinho Futebol É esse daí O brawler específico É esse daí Não Não tem segredo É só usar esse brawler Que você consegue Ganhar todas as partidas Se você for ruim Acho que você não vai conseguir Usar esse brawler Porque aí você vai ser um rio Aí você vai ser ruim Mas olha só Esse brawler ajudou demais Porque eu consegui pegar a bola Vários momentos Agora o pique gema E agora o pique gema O pique gema Pique pique gema Pique 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 Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Pique gema O pique gema Ele combina mais Sabe com o que gente Com uma menina muito conhecida Esse daqui A ladrana A ladrana Que é a Shelly Se você tiver Alguma engrenagem Pra colocar aqui Tipo Uma engrenagem Assim ó De coisa Bombo de argel Essa engrenagem É braba O Lucas Clash 1 Mano Ele ganha demais Com essa engrenagem Deus me livre Mano O melhor O melhor O melhor negócio É o de dano A engrenagem de dano Por que me expulsaram Não cubre? Por que eles me expulsaram No grupo? Vamos aqui Para o pique gema E também Ela é boa Ela é só boa No pique gema Por que? Por que? Porque ela tem Um tiro alfrado Mano Ela tem um tiro alfrado Com a engrenagem Deixa eu pegar Um geminha aqui ó Mano Eu sou muito bom Em matar pessoa Eu sou o Zé Matadinho Eu sou o Zé Matadinho Eu mato todo mundo Que eu vou pela frente Se eu ver uma pessoa Sem dano O melhor que eu faço É matando a pessoa Doido Toma Alfred Oxe mano O que foi isso? Um... Um... Obrigado.